Bom, quando nós lembramos de Nossa Senhora, lembramos de serviço, que é justamente o que nós fazemos nas paixorais. E nesse caminho de tantos serviços, ter um padre que aconselha, que nos acolhe, enfim, que nos escuta, diante de tantas adversidades na igreja, é motivo de muita gratidão para todos nós. Então, Padre Alexandre, muito obrigada pela sua presença e por tudo que o Senhor representa para todos nós. Como comunidade, como membros da igreja, como pastoral, nós estamos aqui, Padre, sempre dispostos a sempre o que o Senhor precisar. Muita paz, muita luz, muita sabedoria e muito discernimento. Essa é uma singela homenagem de todos nós que fazemos as pastorais da paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Malta, para o nosso Pai Alexandre, em virtude do Deus do Padre, e para todos os padres do Brasil. São pessoas que renúnciam, faz uma renúncia da vida com dano, em prol do profetismo, do Evangelho e da vida em comunidade. São pessoas que renúnciam, faz uma renúncia da vida com dano, em virtude do Evangelho e da vida com dano, em virtude do Evangelho e da vida com dano, em virtude do Evangelho e da vida com dano. E aí E aí E aí